Ao longo da sua jornada, o Luffy enfrentou inimigos cada vez mais fortes. Alguns ele venceu com muito esforço e outros nem venceu. Nesse vídeo, nós vamos ver quais poderes o Luffy atual precisaria para vencer cada um dos seus inimigos anteriores, sem usar os seus poderes mais fortes, mas só usando quando precisar. E se você ficou curioso para saber como o Luffy atual venceria todos os seus inimigos anteriores, segue comigo, já deixa o like, eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. East Blue Contra todos os inimigos no East Blue, o Luffy venceria de maneira relativamente fácil, sem precisar usar nenhum dos seus Gears ou Hackies, assim como ele venceu naquela época. A diferença aqui seria a humilhação que ele faria com cada um deles, tanto em velocidade, força, experiência de batalha e tudo mais. O Luffy atual amassaria todos eles sem nenhuma dificuldade. Crocodile Seguindo, nós temos como maior inimigo o Crocodile. Durante o Arco de Alabasta, o Luffy não era nem de longe mais forte que o Shichibukai, e também não podia atingir seu corpo real caso não tivesse descoberto por acaso que a água torna seu corpo tangível. Isso é tão verdade que o Luffy foi derrotado duas vezes antes de conseguir vencer, e quase morreu três vezes ao lutar contra o Shichibukai, mesmo tendo vencido no final. Se a gente não contar o fator água, que foi descoberto por acaso, o Luffy só precisaria dos seus Hackies básicos. O Hackie do Armamento para atingir seu corpo real, e o Hackie da Observação para impedir de ser atingido pelos seus ataques de areia, ou até ter todo o líquido do seu corpo sugado. Lembrando que não podemos menosprezar o Crocodile, já que vimos do que ele é capaz lá na Guerra de Marineford, lutando contra as maiores forças do mundo como se fosse normal para ele. Enel. Mais um e nós temos o Enel. Esse, o Luffy também teve sorte de descobrir, ao acaso, que seu corpo era imune às descargas elétricas dele. Além de também poder atingir o corpo real do Enel, com seu corpo de borracha sem precisar usar Hackie do Armamento. Afinal de contas, ele ainda não sabia. Se o Luffy atual lutasse contra o Enel, ele nem precisaria do Hackie do Armamento, já que por ser de borracha, pode atingir seu corpo real. Mas se ainda assim quisesse dar um dano maior, poderia usar. Também precisaria do seu Hackie da Observação para não ser atingido pelas criações de ouro do Enel, e de novo ser preso a uma bola de ouro gigante. Mas também para saber qual o próximo ataque do Enel e se antecipar a ele. Além de que uma batalha entre dois usuários de Hackie da Observação vai se sobressair àquele que for mais apto ou mais rápido para se esquivar e contra-atacar. Para isso, o Luffy precisaria do seu Gear Second. Com esse Gear, ele teria velocidade suficiente para perseguir o Enel durante toda a batalha, desde o chão até a Arca Maxime no céu, e no final, venceria sem muitos problemas. Hobby Lute. Para o Hobby Lute, que naquela época tinha como arsenal sua zona carnívora e suas técnicas do Roku Shiki, poderíamos imaginar que ele seria o mais fácil para o Luffy atual derrotar. Depois de toda a sua evolução no Timeskip, ele no máximo do máximo precisaria dos seus Hacks básicos junto com seu Gear Second para vencer o gatinho, já que na época, ele quase perdeu a consciência quando foi atingido pelo Guia Third do Luffy. Imagina se ele tomasse o Guia Third atual com o hack do armamento. Era one-hit KO para o Luffy de maneira fácil. Além de que o Luffy pode usar essa técnica quantas vezes quiser, sem ter aquele demérito de ficar pequeno depois da transformação. Então o gatinho não aguentaria. Gekomoria. Agora temos o Gekomoria, que deu bastante trabalho por ter roubado mais de mil sombras e colocado tudo isso dentro do seu corpo. Ainda mais se a gente levar em conta que ele adquiriu o poder de todas elas e acabou tendo força o suficiente para partir Thriller Bark ao meio. Aqui os Mugiwaras tiveram que se juntar e lutar ao máximo para conseguir vencer no final. E o Luffy teve que ultrapassar todos os seus limites com sucessivos usos de Gear Second e Third para finalmente vencer. Ainda levando em conta que o Moria não tinha treinado para usar todo esse poder e seu corpo estava sobrecarregado. Mas o Luffy atual versus o Moria com mil sombras também só precisaria usar seus hacks básicos para evitar seus ataques. Ainda mais levando em conta a velocidade reduzida que aquele corpo gigante dá. Aliado ao seu Gear Second para se mover mais rápido e até o Gear Third para dar um golpe em uma área de impacto maior e fazer o Moria cuspir todas aquelas sombras. No final, ele seria derrotado sem muitas dificuldades. Pacifista e Kizaru. Em Sabaody, os Mugiwaras foram encurralados pelos pacifistas e pelo Kizaru. Inclusive, o Zoro morreria se o Relief não tivesse aparecido para parar o Almirante. Além de que todos foram separados pelo Kuma, tudo isso pela fraqueza do Luffy como capitão. Mas se fosse o Luffy atual naquele momento, ele conseguiria derrotar todos os pacifistas facilmente usando o Gear Second e Haki, assim como fez logo no pós-timeskip. Agora, contra o Kizaru, depende do que o Luffy pretende fazer. Ele iria querer vencer o Almirante? Se sim, ele usaria primeiro todos os seus Haki básicos e Gear Force, como fez atualmente em Egghead, mas vendo que não seria suficiente, ele usaria o Gear 5 para lutar com tudo e vencer o Almirante. Assim como também faria para qualquer outro, inclusive quando lutou contra o Alkid lá em Long Ring e Long Land. Se fosse o Luffy atual naquele momento, ele também lutaria com tudo para vencer o Almirante. Magela. O próximo é o Magela. E aqui nós chegamos em um ponto bastante polêmico, porque o Luffy precisaria usar não só os seus Haki básicos, como os avançados também para vencer o Magela. Mas calma que eu vou explicar o porquê. Na luta contra o Luffy, o diretor de Inveldown nos mostrou como seu poder pode ser implacável ao criar diversos tipos de venenos de uma só vez, de maneira indefinida. Para a gente ter uma noção, o Luffy só conseguiu acertar um golpe nele e depois já estava condenado à morte pelo contato com inúmeros tipos de veneno, ainda mais por não existir uma cura para essa mistura. Então o Luffy atual precisaria, além de seus Haki normais, os Haki avançados também. Com a observação avançada, ele poderia prever os ataques do Magellan para se esquivar dos inúmeros tipos de veneno, desde as hidras, gases e seu veneno mais tóxico. Já o armamento avançado, ele precisaria para atacar o Magellan sem tocar o seu corpo fisicamente, assim como usou a cera do Mr. Tree para não correr risco de ser atingido pelo veneno. Além do seu Gear 2nd para se esquivar de maneira mais rápida, e o Gear 3rd para acabar com a batalha mais rápido possível. Ah, mas o Luffy agora tem resistência a venenos. Sim, tem sim. Mas ele nunca foi atingido pelo veneno mais forte do Magellan, aquele da cor avermelhada. Um tão forte que é, tocou ou morreu. Então eu acho que o Luffy não iria querer tentar a sorte tocando naquele veneno. Almirantes. Em Marineford, contra os três Almirantes, já que todos fizeram Luffy de gato e sapato, ele precisaria do Gear 5 logo de cara. Isso mesmo, essa é a realidade. Se contra o Robloot, que nem é nível Almirante, o Luffy já pulou direto para o despertar, mesmo que tenha solado o Izzy, para lutar contra os Almirantes, sem menosprezar seu nível de poder, o Luffy precisaria ir direto para o Gear 5. Ainda mais levando em conta que ele enfrentaria os três Almirantes, um de cada vez, e também que o despertar do Luffy dá a capacidade de moldar o ambiente e elementos naturais, o que ele poderia usar para rebater a luz do Kizaru ou o gelo do O'Kij. Ainda contra o Magma do Akainu, ele poderia rebater como fez com o Borobrefe do Kaidu, puxando o solo antes dele se desfazer em Magma e jogando de volta ou para outra direção. Ainda mais que, nessa situação, o Luffy usaria todo o seu poder para salvar o seu irmão sem pensar duas vezes. Agora, se ele venceria, é algo que a gente espera, claro que lutando um contra um contra cada Almirante. mas contra os três de uma vez, ele não teria chance. Ainda mais considerando que por serem a maior força da Marinha, todos tinham despertar, só não tiveram a chance de mostrar ainda. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui a gente tem vários vídeos sobre curiosidades de One Piece que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, os links vão estar no card aqui em cima para vocês. Rody Jones. Seguindo, nós temos o Rody Jones, que é bucha. Só deu trabalho enquanto estava tomando esteroides, e por ter a vantagem em uma luta submarina contra um usuário de Akuma no Mi. Mas o Luffy só precisaria dos seus hakes básicos para vencer. Mas também o Gear 2nd e 3rd, assim como fez no anime. Caesar Clown. Para o Caesar Clown da mesma forma. Esse é outro bucha que só venceu o Luffy inicialmente, por ter uma habilidade específica que quando usada em desavisados, pode causar problemas. Que é o fato de retirar o A de determinada área e apagar o seu inimigo. Mas depois de descoberta essa habilidade, ele foi derrotado facilmente pelo Luffy só com o haki básico e o Gear 3rd. Mas que hoje em dia, não sei nem se o Luffy precisaria de algum Gear. Inclusive no anime, essa batalha foi alterada para o Caesar Clown dar mais trabalho para o Luffy. Uma diferença bem grande para o mangá. Já aqui no mangá, o Luffy venceu facilmente. Doflamingo. Contra o Doflamingo, o Luffy teve que usar todos os seus Gears até aquele momento, e ainda não conseguiu vencer logo de cara. Ainda mais porque não tinha dominado completamente o Gear Force e precisava recuperar seu haki antes de usar mais uma vez. Ele só não foi morto durante esse tempo porque teve a ajuda da população e do Lau para fugir. E quando voltou, já tinha o seu haki restaurado. Só depois disso que ele pôde vencer essa batalha. Mas o Luffy atual poderia usar o seu Gear Force sem problemas pelo tempo que precisar desde o início. Já que atualmente seu gasto com haki nessa transformação é mínimo. e ele pode transformar e se destransformar sem perder todo o seu poder. Além disso, com seu haki da observação avançado, ele poderia se esquivar facilmente do mar de fios do Doflamingo e com seu haki do armamento avançado, que destrói ali de dentro pra fora, ele poderia deitar um Doflamingo em um primeiro round sem que ele pudesse usar os seus fios pra, entre aspas, se curar. Ou que mesmo usando esses fios pra se curar, essa cura fosse mínima e ele ainda assim seria derrotado. Crack, Antes do Katakuri, o Luffy teve uma batalha rápida contra o Charlotte Cracker, onde ele só venceu ao receber a ajuda da Nami e usar uma nova transformação ou variação do Gear Force, aliando seu peso com seu corpo de borracha e haki. Mas o Luffy atual só precisaria dos seus haki's avançados pra prever o ataque dos infinitos biscoitos que o Cracker pode criar, inclusive saber a sua localização, e do haki do armamento avançado pra dar um dano absurdo nele de dentro pra fora, ainda mais levando em conta que o Cracker não gosta e não é acostumado a levar dano. Então, o Luffy até poderia usar o Tankman aqui pra fazer uma reedição da batalha, mas venceria de maneira fácil com seus haki's avançados, Katakuri. Contra o Katakuri, o Luffy apanhou feio até conseguir vencer. No final da batalha, o bichinho tava todo espancado e quase não se aguentava de pé. Ele precisou resistir a todo aquele dano pra aprender a usar o seu haki da observação avançada, e só depois conseguiu vencer ao usar o Guia Force Snakeman, sendo mais rápido do que o Katakuri conseguia se esquivar, mesmo pra ver do futuro. O Luffy atual já começaria essa batalha com seu haki da observação avançado, coisa que impediria dele ser atingido diversas vezes tanto pelo Katakuri, quanto pelos intrusos que atrapalharam essa batalha, mas também usaria o seu haki do armamento avançado, dessa vez, pra conseguir rebater os golpes do Katakuri com o haki do armamento, sem tomar danos nas mãos, levando em conta que o seu haki do armamento agora é mais forte. Sem limitação no tempo do Guia Force, ele poderia inicialmente lutar no Baldoman, mas depois iria ter que ir pro Snakeman. Nessa forma, alinhando sua velocidade absurda com o haki da observação avançada, mas haki do armamento avançado, seu King Cobra derrubaria o Katakuri sem chances pra que ele pudesse se levantar, e ainda cairia de costas. Kaido, agora nós chegamos no maior desafio do Luffy até o momento, ou seu inimigo mais forte. A criatura mais forte do mundo de One Piece que deitou meio mundo antes de cair. Aqui não tem outra, o Luffy precisaria de todos os seus poderes até o momento pra estar no nível do Kaido, então já usaria o Gear 5 com haki da observação, armamento e rei avançado. Tudo isso pra só chegar ao ponto do Kaido ficar cansado e cair de joelhos, assim como aconteceu na batalha entre eles. Então o Luffy precisaria entrar no Gear 5 mais uma vez pra tentar finalizar o Kaido, mas isso só se a gente considerar que o Luffy atual estaria enfrentando o Kaido que lutou contra meio mundo antes de lutar contra ele. Mas se for um Kaido descansado que não precisou lutar contra os bainhas vermelhas, 5 supernovas, Luffy, Yamato, Luffy, Yamato e Momonosuke e depois contra o Luffy no Gear 5 de novo, aí o Luffy não teria chances. Mesmo contra aquele ataque do tamanho de uma ilha, não seria suficiente pra vencer a criatura mais forte. Se ele não tivesse que lutar contra todos aqueles inimigos antes, ele conseguiria rebater o punho do Luffy, como estava conseguindo e venceria no final. E eu ainda não consigo ver o Luffy vencendo o Kaido no X1. Se conseguisse, ele poderia até ser considerado a criatura mais forte do mundo, coisa que ainda não é. Ainda levando em conta que não foi confirmado, o Kaido tendo despertado sua Zuan. Geralmente, quando algo assim acontece, temos uma caixa de apresentação ou alguém comentando que o personagem despertou seu poder. E também levando em consideração que se o Luffy tiver algo relacionado a Toon Force, isso só vai se aplicar a momentos engraçados ou de maneira cômica. Nada que vai de fato interferir na batalha. Um exemplo foi o Luffy criando um óculos do seu cabelo na luta contra o Robloot. Mas isso só foi feito pra deixar aquela luta mais engraçada ou o momento mais engraçado. Ele acabou vencendo com seus poderes usuários de borracha. E nada relacionado a Toon Force, amassar o Robloot e jogar no mar ou abrir um buraco no chão e jogar o Robloot lá pra ele sumir pra sempre. Nada do tipo. Sem contar que nem deu tempo pro Luffy internalizar tudo que aprendeu em um ano. Geralmente, vemos essas evoluções quando aparece um inimigo mais forte que vai ser o próximo vilão da ilha. Então, não. O Luffy ainda não conseguiria vencer o Kaido no X1 em igualdade de condições. Se o Kaido tivesse 100% e o Luffy 100%, o Luffy não venceria. Mas agora chegou a seu ver de participar desse vídeo. Vocês concordam ou não concordam que o Luffy no X1 100% não venceria o Kaido? Comenta aqui embaixo que eu quero saber as suas opiniões. Aqui na tela final vão estar aparecendo dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Já deixe aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!